Boa noite, queridos e queridos que nos ouvem nesses instantes, mais uma vez aqui estamos nós, né, para nossas palestras online, não estamos juntos fisicamente, mas com certeza mentalmente e afetivamente, então sejam todos bem-vindos, que possam aproveitar a noite, né, a nossa palestra hoje será com o nosso querido irmão Geraldo Campete, lá da Federação Espírita, que vai abordar o tema mediunidade e responsabilidade, tá? Então, com certeza, uma noite de muito aprendizado para todos nós. Então, vamos nesses instantes, né, na verdade, vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Ailton, frequentador lá da Casa do Caminho, trabalhador da Casa do Caminho, e sobre minha responsabilidade, né, as atividades da noite, tá bom? Então, vamos passar a leitura da nossa mensagem. Mediunidade e você. Intuição. Exerça a faculdade da percepção clara imediata, mas para ampliar a área de ação, procure alimentar bons pensamentos de maneira constante. Clarividência. Agradeça a possibilidade de ver no plano espiritual. No entanto, no esforço do dia a dia, detenha-se no lado bom das situações e das pessoas, para que os seus recursos não se comprometam com o mal. clara e audiência. Regogize-se por estudar, escutar os desencarnados. Todavia, aprenda a ouvir no cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-se contra a queda nas armadilhas da sombra. psicofonia. Empreste suas forças para que os espíritos falem com os homens. Contudo, na experiência comum, selecione palavras e maneiras a fim de que o seu verbo não se faça veículo para a influência das trevas. psicografia. Escreva com as entidades domiciliadas fora do mundo físico, mas habitue-se a escrever em benefício da paz e da edificação dos semelhantes, impedindo que a sua própria inteligência se faça canal de perturbação. Materialização. Dê corpo às formações do plano extrafísico. Entretanto, acima de tudo, concretize as boas obras. curas. Aplique passes e outros processos curativos em favor dos enfermos. No entanto, conserve as suas mãos na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe confiou. transportes. Colabore com os seus recursos psíquicos no trazimento de objetos sem toque humano, mas carregue a caridade consigo para que ela funcione onde estiver. Premonição. Rejubile-se com a responsabilidade de prever acontecimentos. Todavia, busque sentir, pensar e realizar o melhor ao seu alcance, na movimentação de cada dia, para que a sua conversa não se transforme em trombeta de pessimismo e destruição. Mediunidade em geral. Qualquer mediunidade serve a fim de cooperar no parque de fenômenos para demonstrações da existência do espírito. Mas não se esqueça de que a condução dos valores mediúnicos para o bem ou para o mal é assunto que está em você e depende de você em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Mensagem do nosso querido André Luiz, do livro Paz e Renovação, Espíritos Diversos, pela psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier. Bom, então agora vamos passar a nossa prece. E depois a nossa palestra. Amado Mestre Jesus, divino amigo, irmão amado, irmão querido, a ti, Senhor, direcionamos os nossos pensamentos nesses instantes, agradecendo a belíssima oportunidade de que estávamos reunidos em teu nome, Senhor. Buscando o aprendizado salutar, que muito nos auxiliará em nosso crescimento e intelecto moral. Que tenhamos uma noite de muitas aprendizagens, que possa vós intuir o nosso palestrante da noite, para que a mensagem possa chegar muito cristalina nas mentes e aos corações de todos aqueles conectados, Senhor, de todos aqueles que estarão ouvindo e que ouvirão a fala da noite. Abençoe a todos nós que nos encontramos, encarnados ou desencarnados. Abençoe, Senhor Jesus, o nosso planeta em um momento tão delicado e tão conturbado porque está passando. Nos fortaleça no teu seio de luz, nos abençoe, nos fortaleça e fique conosco, querido amigo, hoje e sempre, assim seja. Bom, então, agora, o nosso amigo, irmão, né, querido lá da nossa casa, trabalhador, né, lá da Federação Espírita Brasileira, mas está nos corações de todos nós, caminheiros do bem, né, da casa do caminho. Então, Geraldo, eu te passo a palavra, né, e fique com Deus e que Jesus te abençoe, viu? Estaremos aqui após, qualquer coisa é só dar um toque que a gente aparece de novo, tá bom? Obrigado, Ailton, amigo e irmão querido. Agradeço aí o convite desta casa, irmã, que nos abriga, que nos oferta a possibilidade de estudo, casa de coração, o GECAM, e a gente sente muita saudade, conversávamos ali antes, né, que a gente sente a falta do encontro pessoal, do abraço, de estarmos juntos presencialmente. Mas nós estamos nessa travessia e é uma grande oportunidade que a gente enfrenta de desenvolvermos os laços do amor, dos sentimentos, da afetividade, mesmo que distantes fisicamente, nos encontramos próximos em termos de sentimentos, de afinidade, de conexão que estabelecemos por esses laços verdadeiros da fraternidade, da amizade, da solidariedade. Eu agradeço então o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, nosso abraço a todos desta casa de trabalho, de oração de estudo, de divulgação doutrinária, ao nosso irmão Ricardo, ao nosso irmão Valdeir, e a todos os demais integrantes, que a gente se recorda com muita saudade. E o tema desta noite é um tema bastante oportuno, atual, necessário da gente conversar. Eu queria agradecer aí a presença de todos vocês que já estão chegando, já pelo chat, pelos comentários, podem naturalmente aí fazer as suas participações à vontade, né, nós fazemos interativamente, para que possa ficar bastante rico este momento que nós temos, que passa muito rápido. E o tema da noite é sobre a mediunidade e a responsabilidade. A gente falar sobre mediunidade é muito, assim, instigante, porque é um assunto que nos interessa a todos. Perfeitamente natural e compreensível que tenhamos dúvidas, que tenhamos, assim, interesse, curiosidade sobre essas questões mediúnicas, sobre esta faculdade tão, assim, impressionante que nós temos, ou das quais faculdades que a gente deve utilizar para o benefício do nosso próximo, na condição de medianeiro, de médiums, de intermediário que nós todos somos. O livro fundamental para estudar, para trabalhar e para educar a nossa mediunidade é, indubitavelmente, o livro dos médiums. É um livro que compõe a codificação espírita, chamado Pentateuco kardeciano, sendo o segundo deles, logo após o livro da filosofia espiritualista, que é o primeiro e o mais importante de todos, porque dá base a toda a doutrina espírita e o desenvolvimento dos demais trabalhos, livros que compuseram esse corpo doutrinário, que é o livro dos espíritos. E logo o segundo livro da codificação, desenvolvendo a segunda parte do livro dos espíritos, quando fala do mundo espírita, do mundo espiritual, da relação entre os dois planos da vida, o espiritual e o material, o extrafísico e o físico, por intermédio desta faculdade que é espiritual, porque é do espírito, mas que depende também de uma predisposição orgânica, como uma própria tendência ou preparação adequada do soma, do corpo, do organismo, para que possa efetivamente se desenvolver, trabalhando os aspectos na relação com o meio ambiente e com o próximo, através então desta faculdade, que é uma intermediação, que possibilita o estabelecimento de uma ponte, de um elo de ligação entre os dois mundos e que tantas coisas boas podem ensejar, como esclarecimento, como consolação, como edificação. Uma grande oportunidade que se tem de se trabalhar o autodesenvolvimento, a própria educação e naturalmente todo o processo de evangelização espiritual, nosso e dos outros. A mediunidade é uma faculdade tão importante e foi através dela, das manifestações espiríticas, manifestações de efeitos físicos e intelectuais, e nós tivemos a revelação do espiritismo. E não só também, a própria revelação do evangelho e a própria revelação, a primeira considerada aqui no mundo ocidental, que é a revelação, a primeira da justiça vinda por Moisés, que foi um profeta maior, um médium muito potente, como a gente diria lá no interior, um médium muito forte, um médium de uma mediunidade, uma faculdade, inclusive de efeitos físicos, poderosíssima. Isso estamos falando aqui de Moisés, há mil e duzentos anos antes de Cristo. E o médium de Deus, por excelência, Jesus, trazendo a segunda revelação do amor, através da apresentação de um pai. É um Deus como sendo aquele que nos ama a todos os seus filhos e que espera que nós possamos entender, amando o nosso semelhante, o próprio processo da nossa evolução espiritual. E o espiritismo surge com esta manifestação da espiritualidade. Os espíritos que são as vozes dos céus, que surgem praticamente numa espécie de invasão organizada, para se manifestar em vários cantos do mundo, trazendo estes que são efeitos naturais, que representam as próprias leis divinas na natureza, como uma consolidação, uma compilação dos ensinamentos das virtudes, que são as mais importantes e necessárias para a nossa evolução. Por isso o espiritismo é uma doutrina, que é um conjunto de princípios fundamentais, alias arados em o livro dos espíritos e desenvolvido nas demais obras da codificação, incluindo a própria revista espírita. E nós temos, através da mediunidade, a oportunidade de nos relacionar mais proximamente, desenvolvendo as nossas faculdades afetivo-amorosas, para que a gente possa estabelecer relações construtivas com o nosso próximo, com o nosso semelhante, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Então a mediunidade é uma faculdade valiosa, que não deve ser desperdiçada no seu uso e precisa ser adequado, que precisa ser empregado com responsabilidade. E a gente poderia começar aqui conversando, entendendo que o livro fundamental para o estudo da mediunidade, para compreender o seu desenvolvimento e a educação de nós, na condição de médiuns, é o livro dos médiuns, é o que Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, vai chamar de um livro base, lá no livro Seara dos Médiuns, que desenvolve explicando tópicos desta obra monumental, maior tratado sobre a mediunidade que a gente possa ter, que é o livro dos médiuns. No Seara dos Médiuns, Emmanuel aborda alguns tópicos, explicando, desenvolvendo para nós, e ele toma o livro dos médiuns como sendo o livro base, ou seja, não podemos tratar de mediunidade, desprezando, desconsiderando ou desconhecendo o livro dos médiuns. Continua sendo o maior tratado, o maior livro que merece ser lido, refletido, estudado, sentido, para ser vivenciado nos seus conceitos, porque ali, além de uma parte que é filosófica, explicativa, com relação ao conteúdo doutrinário, traz-se também a necessidade dessa comunicação com os dois planos da vida, para que possa se estabelecer elos que vão fortalecer a fraternidade e a solidariedade. Aí a gente vai aprendendo a desenvolver as virtudes. E o médium tem um papel fundamental nesse sentido, não é? Que gostoso. Nós temos aqui a participação de várias pessoas, não é? E a Fernanda traz para nós que mediunidade é um assunto muito importante, não é? Para todo grupo espírita sério, responsável e comprometido com a espiritualidade superior, mentores e benfeitores da luz, não é? E que o estudo é a base e a conduta é a segurança. É isso. Em termos de mediunidade, é importantíssimo a gente estudar, para nós termos o conhecimento que nos dá essa base segura. O estudo é fundamental, a teoria é importantíssima, mas a prática é indispensável, ela é fundamental. Por isso, a conduta é que vai nos dar esta segurança. E a gente logo vai aprendendo que a mediunidade é uma faculdade concedida a Deus, a todos nós, porque todos somos mais ou menos médiuns, porque temos a capacidade de percepção, temos a capacidade de intuição, temos a capacidade de sentir a presença dos espíritos num grau maior ou menor, numa possibilidade mais ampla ou menos ampla, mas todos somos médiuns e temos as faculdades medianímicas latentes a serem desenvolvidas de acordo com a necessidade, de acordo com a programação espiritual. Vale dizer que nem todo mundo então será médium ostensivo, como a gente fala. Nem todo mundo vai ter o compromisso de trabalhar a mediunidade ostensivamente, mas todos temos o compromisso de trabalhar a nossa educação, a auto-evangelização. E a educação, evidentemente, passa pelo desenvolvimento das faculdades medianímicas, o que é um processo da nossa própria construção do nosso próprio caminho no rumo do bem. Querido Nilson Ribeiro, saudade, viu, meu amigo? Receba aí o nosso abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando também. Muito obrigado pela presença. Então, a mediunidade vai nos ensinar Emmanuel, no livro Consolador, quando é indagado exatamente sobre o que seria esse significado. Qual é a verdadeira definição de mediunidade? Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, ele sempre relaciona no Livro dos Médiuns a mediunidade ao desenvolvimento, porque o desenvolvimento é no sentido exatamente da busca da melhoria, então, entende-se educação medianímica, mediúnica. Então, pergunta-se que qual é a verdadeira definição de mediunidade? A mediunidade é aquela luz, veja, mediunidade é luz, e seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Essa mediunidade, essa faculdade, ela foi, de fato, prevista como se fosse, assim, uma profecia, um vaticínio, porque nós falaremos, as vozes falarão, os profetas proclamarão, as pé, as pedras falarão, se possível fosse, não é? Falariam. Então, a gente vê como é interessante essa capacidade de comunicação que todos nós temos, o que se torna uma necessidade do ser humano. Todos nós precisamos nos comunicar, precisamos nos entender, e para isso a mediunidade é um requisito fundamental. Continua dizendo Emmanuel em O Consolador, na psicografia do Cândido Chico Xavier. A missão mediúnica se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, e como tem. Quem é médium ostensivo, ou quem é médium, mesmo que não desenvolvido, entre aspas, mas que já tem uma certa consciência, exatamente sente isso. Às vezes a gente pensa assim, né, Luziane, seja muito bem-vinda, a mediunidade é um instrumento para a educação do ser, exatamente. E esse, essa educação, ela é um processo que nem sempre se dá de maneira fácil, o que é uma trajetória desafiadora nos exigir testemunhos pessoais intransferíveis, para os quais nem sempre nós nos sentimos devidamente preparados, embora já pudéssemos ter as condições indispensáveis para a sua justa e benéfica aplicação. Porque se nós temos alguma oportunidade, essa oportunidade, ela precisa ser aproveitada, ela precisa ser trabalhada, não pode ser desperdiçada. Então a gente vai ver que, às vezes, a gente pensa assim, é um médium, né, ele é um missionário, o médium vem com um trabalho especial, né, tem que ajudar as pessoas a fazer um trabalho grandioso. O primeiro trabalho que o médium, como esse instrumento, como esse medianeiro, esse que é uma espécie de ponte entre os dois mundos, esse sensitivo, essa pessoa adotada dessa faculdade e que se tem um compromisso realmente no sentido do desenvolvimento, o primeiro compromisso que ele tem é consigo mesmo. O médium, primeiramente, tem um compromisso de trabalhar a sua própria educação. Todos devemos nos voltar para a nossa auto-evangelização. E esse é o grande desafio. É por isso que estar na condição de médium vai ser realmente estar disposto a enfrentar percalços. Percalços são esses problemas, esses obstáculos, óbvices, não é isso? Desafios que nós vamos enfrentar da nossa trajetória. Então, o médium não é aquele missionário que vem para cumprir uma missão linda, bonita e está tudo muito bem, é um caminho florido, né, suave, muito sereno. Não, pelo contrário, ele vai enfrentar percalços, dificuldades, problemas. Vai enfrentar solidão também, desentendimentos, críticas, não é isso? Sobretudo, um trabalho necessário, interior, que vai clamar a sua própria, o seu próprio despertamento consciencial, o seu próprio desenvolvimento dos sentimentos, da afetividade. E aí tem todo um trabalho que ainda, por exemplo, exige a libertação das amarras, dos grilhões pretéritos que foram se constituindo no decorrer do tempo, né? E nós nos desviemos tantos pelo mau uso do livre-arbítrio. E hoje, pela mediunidade, nós somos convocados ao trabalho da recuperação, do resgate, do ressarcimento, da redenção, pra gente seguir à frente. Então, a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, e como tem muitas lutas dolorosas, não é? Tantos enfrentamentos. Veja aí, exemplo de Dona Ivone do Amaral Pereira, de Chico Xavier, não é isso? Esses exemplos de tanto sofrimento, de Valdo Pereira Franco, tantos, não é? Que estão aí se dedicando ao Teixeira, médios que enfrentam lutas dolorosas, porque o trabalho não é fácil. É uma das mais belas oportunidades de progresso. A mediunidade é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção. Essa libertação, ascensão, esse crescimento espiritual, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja, Emmanuel coloca filhos misérrimos. É a nossa condição moral ainda. Então, uma grande oportunidade de nós nos libertarmos, da gente se redimir, da gente evoluir, é trabalhar a nossa mediunidade. Lembremos aqui que nós vamos trazer outros comentários de vocês. Estava me recordando do belíssimo livro, que é um dos que, mais assim, me tocam na coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é este daqui, ó. Os Mensageiros, na psicografia, então, do Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz, a gente vê aqui uma coisa muito importante, que é um relato praticamente de uma semana incompleta, um relato incompleto, um relatório incompleto de uma semana de trabalho junto à crosta planetária, em que amigos espirituais vêm visitar e vai acompanhando, não é, alguns trabalhos que são realizados. E André Luiz tem a avaliação de espíritos que nasceram programados no planejamento reencarnatório para atuarem como médiuns. Então, para trabalharem a mediunidade. Por quê? Porque já eram espíritos comprometidos com o passado. A gente acha que o médium é um espírito evoluído. Não é. O médium é um espírito geralmente devedor. Então, ah, eu sou médium, eu sou um espírito sublimado, que nada, é um espírito inferior, pode ir admitindo a sua inferioridade e vamos trabalhar para melhorar, não é isso? A mediunidade nos ajuda muito. Então, esses espíritos comprometidos, né, com outras encarnações, por desvios, por maus do livre-arbítrio, vêm com uma oportunidade de trabalhar a sua própria redenção, beneficiando o outro, porque é uma prestação de serviço desinteressado em benefício do próximo. Isso é mediunidade. Mediunidade com Jesus. No espiritismo, a mediunidade é com Jesus. Por isso, não é interesseira, ela não tem moeda de troca, não há simonia para a gente vender de qualquer maneira, ou até mesmo querer como resultado, uma recompensa, elogios, e para ser o médium principal da casa, ou para ser aquele instrumento que é um grande missionário, nada disso. O médium é uma pessoa comum, como qualquer outra, não tem nada de especial, a não ser um espírito eminentemente endividado, que precisa trabalhar o seu aperfeiçoamento. Isso não é castigo, isso é oportunidade. Como Emmanuel fala aqui, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos. Então, nós temos aí, misérrimos, veja lá, aqueles filhos debedores, como a gente ainda cometeu tantos erros, agora a gente tem a oportunidade da benção do trabalho, não é punição, não é castigo, é a lei de causa e efeito que funciona, mas fazê-la nesse sentido que vai nos dar oportunidade do ressarcimento pelo trabalho. Eu não preciso ficar sofrendo às vezes dores pungentes e o sofrimento inclusive parece que nunca acaba, eu vim assim com provas eminentemente pesadas, árduas, não necessariamente eu venho na condição de médium e aí eu vou ter as lutas, vou ter os percalços, vou enfrentar as dificuldades, os empecilhos e vou ter todo um trabalho necessário de desenvolvimento de virtudes e de erradicação de vícios, no meu comportamento ainda. Então, esses médiums, aqui André Luiz faz relação, ele os encontra no plano espiritual e é como se fosse uma entrevista, ele vai acompanhando lá esses próprios médiums retornando do plano material após a desencarnação, estavam fazendo uma espécie de autoavaliação. Como é que haviam sido os seus desempenhos, então, durante a encarnação? Notadamente na possibilidade do trabalho pelo uso das faculdades medianímicas. Todos eles ali, sem exceção, seja, por exemplo, né, o médium ligado à psicofonia, à psicografia, à materialização, a um médium, né, vinculado a um trabalho de apoio, de suporte, de passe e tudo mais, todos os que estão ali relatados acabaram não cumprindo devidamente com o compromisso assumido. Todos eles, de certa forma, captularam, falharam, faliram no seu compromisso e olha que já era aí no caso, Nilson, Luziane, Fernanda, Marta, não é, Aldenora, já era a questão de um retorno desses espíritos para trabalhar exatamente a sua melhoria. E Deus, na sua bondade infinita, permite que a gente acabe corrigindo as nossas mazelas, as nossas enfermidades espirituais, porque, de certa forma, todos somos enfermos, adoentados, espiritualmente falando, somos ainda enfermos moralmente e Deus nos concede a oportunidade da gente crescer, da gente se desenvolver, da gente se melhorar, trabalhando em benefício do semelhante. E a medianidade é esse recurso extraordinário para beneficiar o próximo, para auxiliá-lo nas suas necessidades, consolando, esclarecendo, trazendo uma mensagem que vai, assim, tocar o seu coração, despertar a sua mente, vai lhe aliviar uma dor, não é isso? Vai ser, assim, um alívio, vai ser uma forma da pessoa entender de maneira mais, assim, resignada, compreendendo, às vezes, uma perda, uma separação temporária, a morte não como um adeus, mas como um até logo. Então, isso a mediunidade nos traz, mas a mediunidade é voltada para o bem, não é? Aquela em que se torna um instrumento de auxílio ao semelhante. Esses nossos irmãos, eles falharam. E André Luiz nos traz aí toda a explicação da necessidade da gente assumir os nossos compromissos. Somos espíritos comprometidos e precisamos ser aqueles compromissados. Comprometidos porque nós temos um passado e realmente nos marca. Não tem como a gente fugir desse passado. Há um esquecimento temporário, como uma bênção também divina, para que a gente possa trabalhar melhor o presente, nos preparando para uma felicidade futura e resgatando esse passado, ainda que a gente não precisa lembrar. Mas, para isso, há necessidade que nós nos compromissamos, nós assumamos efetivamente, com a responsabilidade, o que precisamos fazer. E aí nós vamos ver o que isso significa. Veja que bela página, não é? Que o nosso Ailton leu nesta página de André Luiz, falando de diversos tipos de mediunidade ou de faculdades anímicas, que sejam mais a vidência como audiência, são faculdades anímicas, a clara e a evidência, a clara e a audiência igualmente, mas quando empregadas no sentido da comunicação, do intercâmbio, da gente trazer, por exemplo, um relato de algo que a gente percebeu espiritualmente, aí se torna uma mediunidade. E ele vai relacionando, desde a intuição que é algo que de mais natural nós temos, que todos nós temos e que é a mediunidade do futuro, não é isso? como a severa Pietro Baldi, nós precisamos ter um emprego dessa faculdade, seja ela qual for, de maneira útil. Tem que ser um emprego que vai trazer algum resultado efetivo. A mediunidade é um compromisso com o bem, com o amor, com a educação. Não é algo para o nosso deleite, para a nossa satisfação pessoal, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho. Isso é inconsequência e responsabilidade. Trabalhar a mediunidade nessa, como a faculdade espiritual e predisposição orgânica que nós trazemos na nossa condição de manifestação na vida física, é importante para nós não mais ficarmos restritos ou adstritos ao egoísmo. Um processo egóico em que a gente se volta somente para nós mesmos nos esquecendo do outro. A mediunidade é um exercício de alteridade, quando nós consideramos que o outro existe e que ele merece a nossa consideração, nosso respeito, nosso acolhimento. A mediunidade em seja isso. Então já temos aqui algumas participações, vocês fiquem à vontade, por favor, viu, para escreverem, para participarem. Vamos ver aqui. Então, recordando, a Luziane diz que a mediunidade é um instrumento para a educação do ser, sem dúvida alguma. Um excelente instrumento que a gente não pode desperdiçar. Educação do ser é um processo de remissão, como nos ensina o educador Pedro de Camargo, Vinícius, né, em seus diversos livros, em torno do mestre, as pegadas do mestre, mestre na educação. Ele vai trazendo livros belíssimos, uma narrativa do evangelho para que a gente possa entender. Então, a educação, esse processo de remissão, de libertação, e a mediunidade propicia isso, se bem empregada, não é isso? Aí o Nilson Ribeiro, querido amigo irmão, diz assim, podemos pensar em um mundo sem depressão, como consequência do conhecimento e exercício da mediunidade? Interessante esse questionamento, né? Se esta mediunidade, Nilson querido, for empregada com responsabilidade, de fato, no uso do benefício do semelhante, o próximo, ela, sem dúvida alguma, vai auxiliar na liberação dos processos depressivos. Veja, a depressão com relação ao tempo, o tempo cronos, né, da passagem sucessiva, né, dos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, enfim, né, décadas, séculos, anos, milênios, eras, períodos, enfim, é, a depressão é o excesso de futuro no presente, é o melhor, é o excesso de passado no presente, depressão, a gente fica amarrado, de certa maneira, ao passado, a gente não consegue se libertar e a gente entra num processo quase que de autodestruição, a mediunidade bem aplicada, ela vai nos ajudar nesta terapêutica, é um processo de autocura, que à medida em que a gente utiliza bem essa faculdade, beneficiando o próximo, nós também somos beneficiados, à medida em que nós exercitamos o nosso amor, mais amor nós temos para doar ao nosso próximo, se nós temos uma dor, quando nós aliviamos a dor do semelhante, pela bondade divina, a nossa dor também aliviada, por mais tempo que dure, por mais difícil que seja, a mediunidade é o caminho de redenção, não será fácil, mas esses problemas todos que enfrentamos, como por exemplo, a ansiedade também, que é o excesso de futuro no presente, considerando aqui a questão do tempo, vai ser trabalhada com a mediunidade bem aplicada, orientada, educada, por isso, as casas espíritas são extremamente valiosas nesse processo, as reuniões, as atividades, os estudos, as leituras, os grupos, não é isso? E agora nessa situação pandêmica em que a gente vive, esse momento de travessia assim, que é tão desafiadora de aprovação coletiva mundial, as casas espíritas, embora estejam, boa parte delas, com suas portas fechadas para um atendimento presencial, o nosso coração sempre deve estar aberto para o acolhimento, e as casas espíritas se abrem numa atividade virtual assim, potente, que a gente pode fazer e cresce cada vez mais essa oportunidade de trabalho. Podemos e devemos fazer muitas coisas, porque nós somos instrumentos, instrumentos do bem. Então, Nilson, é claro que se a gente trabalhar a mediunidade, não é isso? com um exercício adequado, uma boa base de preparação com estudo, uma segurança na sua aplicação com a orientação que a gente recebe de pessoas mais experientes, dos amigos espirituais, e se realmente estivermos predispostos a amparar o nosso semelhante, ajudando-o com as faculdades que nos são concedidas temporariamente, porque a mediunidade também, ela pode ser intermitente, nós podemos estar agora médiuns e podemos não estar mais lá na frente. Somos em essência médiuns, mas estar no sentido da sua aplicação, não é? Isso pode variar muito, porque é uma faculdade que não nos pertence em essência, porque é uma concessão divina, que pode ser retirada a qualquer momento. Então, por isso que a gente tem que fazer esse emprego adequado para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, porque quando não empregamos bem a mediunidade, ou não a desenvolvemos no sentido da educação, isso pode nos causar transtornos, dificuldades, porque a gente fica como se fosse com tantas coisas assim retidas, nós seguramos tanta potencialidade, tanta força, tanta possibilidade, e esses recursos acabam redundando em nosso prejuízo, porque eles não são bem empregados. Lembrando aqui, quando Jesus fala da parábola da Figueira que secou, e aí nós vemos um trecho final, num item, em que há recomendação dos próprios médiuns. A parábola da Figueira que secou, a Figueira que secou, é semelhante àqueles médiuns que, às vezes, não é? Tem uma boa teoria, mas não tem uma prática, que não conseguem corresponder à sua vivência diária, estabelecendo essa conexão, essa coerência com os ensinos morais de que já é portador. Então, não adianta a gente só ter a aparência, é preciso viver na prática. Esse é o principal desafio do médium. Nós todos estamos aqui para sermos educados, e a mediunidade é uma faculdade de educação de todos nós, do espírito, do ser, não é? A Martinha diz, citando Carlos Campetti, a mediunidade, ao longo dos tempos, vem construindo a nossa relação com Deus. Que coisa bonita, não é? É muito importante. Mano Carlos Campetti, né? Com a Mano Vera Campetti escreveram o trabalho mediúnico, que é uma obra interessante, publicada pela FEB, que vale a pena a gente ler e estudar. Assim também, não é? O Valdeir, nosso querido amigo e irmão, publicou já alguns livros pela FEB também, em né? A complexidade do fenômeno mediúnico, não é isso? É muito interessante que ele vai abordar aí a questão, né? Da própria Ivone do Amaral Pereira, como sendo um complexo mediúnico, não é? E também, agora mais recentemente, em parceria com a Federação Espírita do Sítio Federal, a FEB publicou Estudando a Desobsessão, né? Que o Valdeir fez um estudo todo sobre esse livro, Desobsessão, de André Luiz, que é muito interessante, né? Por isso, de fato, nós vamos, no decorrer do tempo, gradativamente, construindo essa relação com Deus. E a mediunidade é praticamente a manifestação das vozes dos espíritos, que são os instrumentos de Deus. E a mediunidade também é uma forma de nos chamar a atenção para essa realidade invisível, essa realidade que existe, para existe e subsiste ao mundo material. Poderia até nunca ter existido e não ter feito falta alguma, né? Só que no nosso estágio evolutivo, a gente precisa exatamente dessas necessidades, dessas condições de manifestação, ok? Então, nós temos aqui também a Aldenora lá do Centro Espírita 9 de Outubro de Recife, em Pernambuco. No campo da conduta moral, quando o médium está preparado para exercer o trabalho da mediunidade? Pergunta fácil, né? Veja lá, quando nós nos sentimos preparados para o serviço, é quando nós começamos a desenvolver o serviço. A gente vai se preparando à medida em que se trabalha. O ministro Genésio Nosso Lar, André Luiz, nos ensina. Ele diz que quando o servidor está pronto, o serviço aparece, ou quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, aí você tem, então, nós vamos nos preparando, o trabalho vai surgindo. Nós não precisamos esperar ficarmos assim, Aldenora, prontos para começar a trabalhar. É como Guion Ribeiro sempre falava em termos da evangelização. Sempre falava, sempre, porque tem uma comunicação colocando isso para nós, né? E é a questão, não é apressado, mas é urgente o serviço de unificação, Bezerra coloca, e o serviço de evangelização, Guion Ribeiro coloca numa mensagem mediúnica respondendo a uma pergunta. E é importante, não é aquela coisa assim apressada, mas ela é urgente, e precisa ser feita assim, nós nunca vamos estar totalmente prontos. Às vezes a gente fica esperando ficar pronto, e a gente nunca fica pronto, porque nós vamos nos aprontando à medida que vamos trabalhando, e a nossa responsabilidade vai aumentando à medida em que a gente se desenvolve. Aumentou o conhecimento, aumentou a liberdade, aumentou a responsabilidade, no emprego da mediunidade, é a mesma coisa. Por isso que é importante a gente ter essa base segura, trabalhar, fazer o melhor ao nosso alcance, para a gente poder se libertar, não é? Então, a conduta moral, veja, e Kardec coloca isso com sabedoria em O Livro dos Médiuns, que não há uma relação direta entre o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, em relação então à evolução moral do médium. Não é o médium que é desenvolvido em suas faculdades, ele é um médium, por exemplo, como espírito superior. Ele tem um desenvolvimento moral porque ele é um médium ali que tem as faculdades ostensivas. Não. Às vezes você tem um médium, né, que eles podem até nem ter noção dessas ideias de moralidade. Ele pode nem ter consciência do que acontece com ele, ele ser um instrumento. Agora, que Kardec coloca com sabedoria, também é para dizer que o emprego da mediunidade, aí sim, tem a relação direta com a moralidade do médium. Evidentemente, o médium que é, não é? Que tem moral, que ele busca o seu esforço de aprimoramento, de aperfeiçoamento, é evidente que ele vai empregar essa faculdade da melhor forma possível. Não vai detupar, não vai fazer mau uso, não vai ter interesses outros, não vai querer enganar, né, não vai ser místico, não vai querer se arvorar em dono da verdade. Nós estamos cheios de falsos profetas na atualidade, tanto no plano espiritual quanto encarnados, repleto de obras aí mediúnicas que se diz de espirituais que não são, né, que são mistificação, que são engordos, que são enganos. Alguns se avoram como se fossem profetas reveladores de um futuro e tudo mais, trazem novidades bombásticas, fazem aquele escândalo todo, depois passam, nada daquilo era real. Então, a gente tem que ter bom senso. Termos de mediunidade tem que se ter bom senso. Não vai embarcando em qualquer uma, não vamos acreditando em tudo, deve-se publicar tudo o que dizem os espíritos? Perguntado a Kardec, Kardec nos responde. Não, examinai antes se os espíritos são de Deus, né? Então, não vamos acreditar em todos os espíritos, não vamos publicar todos os textos mediúnicos, precisa de revisão, precisa de avaliação, é evidente, não é isso? Então, a gente vai trabalhando nesse conceito e a gente vai se preparando, Adenor, à medida que vai trabalhando. Vai trabalhando, vai se preparando, vai enfrentando ali uma dificuldade, vai superando, perseverança é fundamental. Ter a vontade para começar o trabalho e a perseverança para dar continuidade. E aí, associa a fé que vai nos dar uma confiança com uma crença e mais do que isso, a certeza de que a gente é capaz de fazer, porque não estamos sozinhos, a gente tem um amparo da espiritualidade, o médium não é o super-homem ou a mulher maravilha, não. Se não fossem os espíritos, o médium não seria nada, porque só existe o médium porque há espíritos. E nós próprios somos espíritos, evidentemente, nós somos alma porque espírito encarnado. Mas se formos intermediários de nós mesmos, o processo é aníbico, não é mediúnico. Para mediunidade efetivamente ocorrer, tem que, no mínimo, ter dois. E nós podemos e devemos ser médios do nosso próprio espírito protetor. Ontem estava ouvindo uma explicação bem interessante nesse sentido. A gente ser intermediário do nosso próprio espírito protetor, começar a escutar mais, ouvir, né, esses conceitos, as orientações. Então, Adenora, não fiquemos assim, esperando, né, ficar prontos, não. Como é que a gente se prepara? Com disciplina, com esforço, com trabalho. É assim que a gente vai se preparando. Então, disciplina, esforço, trabalho. Vamos nos dedicar, vamos estudar, né, vamos nos capacitar, sempre buscando fazer o melhor ao nosso alcance. Aí o resultado vai aparecer. Então, Fernanda diz, grande aprendizado para nós. Entendemos nossos próprios defeitos, vendo-os nos outros. É verdade. A gente não precisa ver o defeito no outro, né, Fernanda, e acusar. Não é isso. A gente tem que reparar a trave que está diante dos nossos olhos e não ficar observando o cisco no olho alheio, como fala o evangelho. Mas nós temos, evidentemente, a oportunidade de aprender com as experiências dos outros também, com os exemplos que os outros vão nos dando, inclusive os seus equívocos, os seus erros. E quando a gente tem a questão da mediunidade, alguns que passam por caminhos difíceis e cometem, né, equívocos, acabam falindo, como via de regra acontece, né, não é tão incomum, infelizmente, dada a nossa condição ainda de inferioridade, a gente pode muito tomar esses exemplos e aprender com eles. Não julgando, condenando os nossos irmãos de maneira alguma, mas sempre tomando aquele exemplo também para o nosso aprendizado, né? E aí continua o Teonora. Geraldo, qual a responsabilidade da casa espírita ao formar o grupo de trabalhadores da mediunidade? A responsabilidade é grande. Os médios têm uma responsabilidade grande também. A casa tem que dar condições para essa preparação, para essa formação, entre aspas, né, Odeonora? Porque não é a formação de você se sentir formado e eu tenho um diploma, agora eu sou médio, posso exercer a mediunidade. Não, eu vou me preparando ao longo desse estudo, né, de desenvolvimento das faculdades, de um auto-equilíbrio, de um domínio, porque quanto mais experiência a gente vai tendo, mais seguros nós vamos ficando. Então, o estudo dá a base teórica e a prática vai nos dar segurança, porque o que dá a segurança na mediunidade mesmo é a prática, não é só estudo, eu posso ser teórico, conhecer, se eu não vivenciei um fenômeno, quando acontecer eu posso estranhar, mesmo conhecendo teoricamente. Então, a prática, nesse caso, é fundamental e a gente pode, mesmo nessa pandemia aí, exercitar a nossa faculdade mediúnica através da oração, da vibração, não é isso? Do trabalho, assim, que você quer muitos feitos de irradiação, às vezes conversando no diálogo fraterno, não é isso? Só não dá pra fazer, de fato, o atendimento como a gente faz nas casas espíritas, né, pela psicofonia, né, pelo atendimento dos grupos mediúnicos, por hora, a gente não tem condição de fazer isso em casa, né, não há essa preparação adequada, teríamos que ter todo um outro contexto, porque a casa espírita tem a devida preparação para isso. Aí a gente tem que ter paciência, vamos trabalhando as nossas faculdades de várias outras formas e servindo ao próximo, não é isso? E a gente vê aqui, a gente, então, tem essa responsabilidade, tanto como médico, como a casa espírita, de preparar adequadamente, de oferecer as condições pelo estudo, não é isso? Pelos cursos que existem, pelo próprio grupo mediúnico e deve estar sempre estudando, até assim, é o grupo mediúnico, tá, deixou de funcionar, pode continuar se reunindo para o estudo, estudar as questões da mediunidade, do evangelho, fazer a vibração, a irradiação, é uma excelente forma da gente envolver os espíritos necessitados, que eles vão ser atendidos, na medida do possível, pela própria espiritualidade, utilizando os nossos recursos mediúnicos, sem que necessariamente a gente dê passagem, né, ou dê passividade na psicofonia, por exemplo, né, que isso é uma das formas de atender, realmente, da mais na nossa condição, que acaba beneficiando muito médium, a gente que ainda é muito materializado, né, no meu caso, por exemplo, muito bruto ainda, então, a mediunidade de psicofonia ajuda muito a gente até a dar uma melhorada, aliviada, porque a gente tá assistindo o nosso irmão nessa cidade, porque a gente também tem uma necessidade enorme, né, o médium não pode se achar missionário, assistir aquele irmão ali, coitado, olha o estado dele, o estado dele pode ser até melhor do que o nosso, não é? Porque a gente, às vezes, não tá se manifestando como nós somos efetivamente, pela, até pela misericórdia divina que nos enseja aí, a gente ter oportunidade de caminhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, vejamos lá, que tem aqui, olha, o livro citado aqui de Carlos Campetti, é o trabalho mediúnico, desafios e possibilidades, não é isso? Vamos rapidinho aqui, que tem tantas participações, tá muito bom, a Cris coloca assim, o médium é educado por aqueles que atende nas sessões mediúnicas, verdade, verdade, nós somos educados por aqueles a quem atendemos, eles são nossos educadores, são nossos benfeitores, inclusive os adversários, aqueles espíritos mais difíceis, assim, vêm nos chamar atenção, vêm dar o testemunho, eles têm a coragem de dar o testemunho, e a gente tem que ter humildade e aprender com eles, né, sempre assim, comentando, se for comentar, tecnicamente, né, nossa, você vê aquele espírito, coitado, que situação, imagina, não conseguiu perdoar ainda, ora, meu amigo, ele tá dando um exemplo da necessidade da gente aprender a perdoar, de repente a gente está na reunião mediúnica e acontece uma coisa e a gente não perdoa o outro, imagina, então é o exemplo que vem, o médium é educado por aqueles que atendem nas sessões mediúnicas, uma vez que os conteúdos trazidos pelos que estão em sofrimento, né, dizem respeito aos pontos de necessidade e melhoria do médium, com certeza, nada, né, Cris, acontece por acaso, eles vêm assim, numa manifestação e quando, olha, a reunião mediúnica, gente, é um laboratório de aprendizado, é uma coisa impressionante, como a gente aprende, e nas sessões, né, nos trabalhos que ele tá fazendo agora também, assim, a distância, né, nos cursos, nos estudos, quantas coisas a gente não aprende, quanta oportunidade nas irradiações, nas vibrações, nas orações, não é isso? Bom, o Nilson coloca, no processo mediúnico a comunicação pode ser anônima quando o espírito não assina? Pode, pode, se não assina ou ele não se identifica numa psicofonia, por exemplo, ele resolveu não se identificar, é um direito que ele tem, né, veja que até interessante, Kardec identificou os espíritos, mas não os médios, né, foi uma questão de humildade, é pra trabalhar isso, mas há vários espíritos, porque Nilson, você sabe, ele pergunta didaticamente, Nilson sabe bem disso aí, é, a questão, por exemplo, é preferível você avaliar a linguagem, pra denotar a linguagem superior do espírito, ou identificá-lo, e o conteúdo da mensagem, quem está assinando a mensagem é o que tem menor relevância, aliás, pode ser até um problema, ah, coloca lá o nome do espírito superior, a gente já tende a rejeitar aquilo, ficar cauteloso, porque às vezes você vai analisar a linguagem, não é compatível, o conteúdo não tem uma, digamos assim, né, uma elevação do espírito, por exemplo, como dizem aí, né, mano, André Luiz, sendo recebido por vários médios, quando você compara com o Chico, meu Deus do céu, né, é complicado, aí você vai dizer o quê? Então, muito mais vale a linguagem e o conteúdo, o conteúdo é a linguagem, que é a forma da gente identificar, de fato, os espíritos, do que a própria assinatura, tá certo? O anonimato aí, pode ser, tem um exemplo bonito deles de humildade, né, o próprio André Luiz, olha, quem é André Luiz? E aquela polêmica pra lá e pra cá e tudo, né, assinou ali com o pseudônimo, adotando o nome do irmão do Chico Xavier, não é isso? Olha lá, então a moralidade do médium qualifica a prática mediúnica, essa é a irmã Lu, né, Luciane colocando com a precisão bonita, isso a gente vê lá na, nesses trabalhos, né, do, da, lá do, do curso de, de, de mediunidade, do desenvolvimento da mediunidade, lá com o pessoal também de Salvador, não é isso? Nosso querido Nilo, outros companheiros lá, vão trabalhando esses conceitos aí, né, que exatamente vinculado aos estudos de Manuel Filomeno de Miranda. A moralidade do médium qualifica a prática mediúnica, isso também tem a qualidade da prática mediúnica, que é uma obra de Joana de Anzes, não é isso? Essa obra é de Manuel Filomeno, anota aí pra gente, por favor, é na psicografia de Divaldo Franco. A moralidade do médium qualifica a prática mediúnica, e a qualidade da prática mediúnica é fundamental pra gente poder aprender cada vez mais. A Cris coloca, como todos somos em maior ou menor grau médiums, né, isso é o que o próprio livro dos Espíritos, o livro dos médiums coloca, que orientação você daria para identificarmos que pensamentos são nossos e quais são de outros? Sou Cris, essa é uma preocupação tão interessante, pra gente saber se o pensamento é nosso ou não, a gente fica na dúvida, sobretudo no início, né, do desenvolvimento mediúnico, sempre trabalhando desenvolvimento no sentido da educação, né, quando começa a florar e tudo, é natural, é comum a gente ficar com aquela dúvida. Ah, eu não sei se é meu ou se não é, como é que a gente percebe? Quando é uma coisa estranha? Quando é uma coisa que vem de fora? Quando é algo no qual você não estava pensando? E nos atendimentos mediúnticos, eu várias vezes fiquei, mas será que isso é meu? Quando eu conheço, gente, que enredo é esse? Temos, os Espíritos se manifestam assim, como é, tem um encaminhamento tão impressionante, você nem fazia ideia daquilo. Aliás, se você pensa alguma coisa, você é o oposto que acaba acontecendo. Então, você vê autenticidade, por quê? Por conta dessa, de ser inusitado, né, de ser inesperado, de ser inédito, de ter um encaminhamento que você não pensou naquilo, tá certo? Então, é isso. Agora, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai se autoconhecendo. À medida que eu me conheço, sei quais são os meus sentimentos, meus pensamentos, eu vou logo perceber quando é algo de fora, e eu vou inclusive identificando. Ó, é um Espírito protetor, sinto, quem está presente agora é o Espírito tal, até começo a identificar. Depois, olha, pela própria característica e tal, tipo de pensamento, né, é o Espírito tal. Mas isso é tudo um exercício que a gente vai fazendo gradativamente, aos poucos, sem pressa, viu, Cris? E com orientação também, do estudo e da prática. O estudo nas obras fundamentais e nos seus desenvolvimentos, mediunidade, tem muitos livros excelentes, que a gente precisa estudar mesmo, e também com orientação dos Espíritos e orientação de Espíritos encarnados, de pessoas que têm experiência na mediunidade. Isso é muito importante, não é isso? Então, aqui, ótimo, ó, interessa mais o teor da mensagem do que quem assina, evidentemente, né? Aí, a Eleonora está dizendo que concorda com a Luziane, muito bem, nós concordamos, né? O livro é a qualidade da prática mediúnica, autoria, projeto, Manoel Filomeno de Miranda, da editora Leal. É da própria autoria do projeto, é uma equipe, né? O nosso amigo Nilo lá no comando e tudo, e várias pessoas, tudo gente boa, trabalhadores, né? Pessoas dedicadas, maravilhosas, assim, com a qualidade da prática mediúnica, né? Autoria do projeto Manoel Filomeno de Miranda. A moralidade do médium é essencial na mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus, exatamente, né, Eleonora? Aí a gente vai ter o emprego da mediunidade com Jesus, o médium vai se desenvolvendo cada vez mais, aí com esse uso das faculdades voltadas para o bem. Meus amigos, nosso tempo voa, não é? Só temos cinco minutos que a gente tem que devolver a palavra ao nosso dirigente, para ele fazer o fechamento com a prece, e eu queria dizer o seguinte, esse assunto, ele é um assunto inesgotável. A gente, né, poderia ter aí uma hora, duas horas, um dia, uma semana, um mês, um ano, a gente sempre vai estar estudando sobre mediunidade. É por isso que coloca Allan Kardec, logo na introdução do livro dos médiuns, que a mediunidade é o maior escolho do espiritismo. Continua sendo até hoje o escolho do espiritismo. O que é escolho? É o desafio. Pode ser aquele problema ser resolvido, sabe? Aquela etapa ser vencida, porque vai nos trazer, assim, um leque muito grande de necessidades de entendimento. E é um ponto que nos toca muito de perto, muito íntimo, porque se nós todos somos, né, na essência mais ou menos médio, a gente vai ter todo esse trabalho para a gente poder desenvolver, para a gente poder crescer espiritualmente. Então, bendita a mediunidade, a mediunidade que enxuga lágrimas, que consola corações, que ilumina mentes, não é isso? O exercício da mediunidade saudável manifesta, sim, a harmonia com o nível de consciência de si mesmo, expressando o processo de evolução do encarnado. É Viana de Cavalho, em médiums e mediunidades, na psicografia de Divaldo Franco, não é? Exatamente isso, é o exercício da mediunidade saudável, que vai manifestar essa harmonia, esse equilíbrio. Então, meus amigos, que a gente possa empregar sempre a nossa mediunidade, porque todos somos médiums, em benefício do próximo, uma ocupação útil, um trabalho do bem, para que todos possamos encontrar a nossa satisfação no bem-estar, na saúde integral, no equilíbrio das nossas ações, na serenidade, na tranquilidade, da consciência de que nós estamos cumprindo com os nossos deveres. O que utilizarmos esse recurso em benefício do semelhante é nós trabalharmos a mediunidade com Jesus. Assim deve ser, assim precisamos agir. Muito obrigado, queridos amigos, evocando essa responsabilidade, que a mediunidade a todos nos faculta. A responsabilidade para que possamos nos desenvolver espiritualmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estejamos com ele, assim como ele está conosco. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. E agora nós devolvemos a palavra ao nosso dirigente Ailton, por gentileza. Maravilha, Geraldo. Como você disse, é um tema para seminários, né? Tratar de um tema tão profundo desse em poucos minutos, realmente é deixar a gente com água na boca, né? Com certeza ficaríamos aqui te ouvindo ainda por horas e horas e horas. Conhecimento nunca é demais e a única coisa que o espírito leva para o mundo espiritual é que adquire, porque fortalece tanto o lado moral quanto o lado intelectual. Geraldo, mais uma vez, obrigado pela presença, que Jesus te abençoe. Como você nos deu um presente, eu queria te dar um. Você fazer para a gente a prece final? Posso fazer. Vamos lá, agradeço o presente e a oportunidade. Vamos elevar os nossos pensamentos. sentindo a presença de Jesus na intimidade dos nossos corações, deixando que Jesus se manifeste no nosso intermédio, nas nossas palavras e consolam, nos nossos sentimentos que acolhem, nas nossas ações que auxiliam. Para que sejamos, divino amigo, querido irmão, instrumentos do bem aqui na terra, implantando o reino de Deus no coração de cada um de nós, a começarmos por nós mesmos, no esforço, na diligência, na disciplina, e buscarmos empregar todos esses recursos, otimizando-os no auxílio, na proteção, no amparo e na assistência, aos nossos irmãos em necessidade, tais quais nós mesmos ainda nos encontramos em tamanha necessidade, Senhor. Muito obrigado, divino amigo, querido irmão, por podermos utilizar desses recursos valiosos na assistência, na proteção, no acolhimento, na orientação, na auto-evangelização e assim também operarmos para a educação espiritual do nosso semelhante, o próximo a quem precisamos aprender a amar, no exercício da solidariedade, da fraternidade. Oh, divino amigo Jesus, estamos aqui, Senhor, e continuamos à disposição para sermos instrumentos da paz na Terra, nesses momentos desafiadores, do amor em tempos de ódio, do bem, Senhor, nos instantes temporários em que o mal aparentemente se faz forte, levando os laços de união, onde ainda há tanto desentendimento, o que somos, Senhor, instrumentos do vosso amor. Fica conosco, divino amigo, assim como estaremos contigo também. Gratidão, amigos espirituais. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoou. Obrigado.